E fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Física, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal TNR E hoje eu volto aqui para Black Ops 3, se faz algum tempo que eu não trago o vídeo aqui para o canal Então vamos lá buscar uma partida aqui de Team Deathmatch Vamos lá pessoal, eu vou jogar aqui Qual? Willville? Willville, acho que é assim que fala o nome dessa arma Vamos lá ver se a gente consegue Ok, já comecei bem ali Errando a paradinha Opa, eu volto aqui já Ah, eu matei, o que eu tirei, o cara acertei, o cara não morreu, beleza, vamos lá Seguimos em frente Deixar uma surpresinha para os neguinhos que passarem aqui Faz certo Toma cuidado aqui O bicho está pegando aqui, deve ter ele aqui atrás Ah, filha da mãe, desgraçado Desgraçado aí, é apelona demais Vamos lá, olha aqui Levou aqui Vou aqui Morre já Ai caraca que susto Que maluco ali em cima Que lag foi esse Ah me matou maledeto Mas vamos lá matei 3 seguidos pelo menos Beleza vamos lá Mas fica ai que eu pego aqui vai Vou jogar uma paradinha em mim Chegou a cavalaria Caraca Ah filha da mãe apelão desgraçado Enfia esse martelo Beleza Essas paradinhas aqui é legal a gente usar Mas acho que eu estou usando no lugar errado Bom deixa quieto Só quem passar por ai Vai se lascar Tentei usar daqui que passa muito mais gente né Cadê as mãos Cadê as mãos Tem um maluco vindo aqui Carrega e sai fora Ah desgraçado Maldito Beleza Beleza Vamos lá Vamos que vamos Não tem problema Com certeza vou ficar negativo Mas Opa sai fora O que é isso aqui Morre diabo Cuidado 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 Vamos que vamos Vai Opa o cara está ali Ah tomou choquinho Já Peraí que subiu É isso Não matei Mas também Tem alguém aqui Vamos ver Vamos lá Olha Opa tem um negro aqui Vou pegar daqui Já pegaram o maluco No alto Deixa eu desviar aqui Opa está subindo Está subindo Fica ai Fica ai Sobe trouxa Para o segundo lugar Detone Ai caraca Que susto Morreu Caramba Minhas bolinhas Não vai fazer nada No cara Não vai andar Na parede Agora não Vamos lá Caraca Caraca Mais ou menos Mais ou menos Perto da minha performance Está bem de acordo Está bem de acordo Com o que eu jogo Então vamos lá Olha essa doze Que o cara é apelando Demais Não tiro Com o presente Bom Fiquei positivo Matei sete Morri cinco Para mim Está bom demais Está bom demais E é Raro Está valendo galera Só um teste Jogando a gameplay De Black Ops 3 Com o Facecam Espero que você tenha gostado Se você gostou Não esquece Deixar aquele like Para ajudar na divulgação Desse vídeo E também Claro Se você não é inscrito No canal Se inscreva Para você não perder Mais nenhum vídeo Aqui do canal Beleza Eu fico por aqui Grande abraço Até a próxima Valeu Fui